Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados, Nudo que passa chegando aqui nesta quarta-feira pra gente encerrar aqui a sessão de previsões, deixar de ser mãe de Nade, Márcia Sensitiva. Vamos parar de tentar prever, mas agora eu vou fazer a campanha de cada um dos times. Simulei todos os jogos, né? Fui lá e dei os meus palpites em cada uma das partidas da temporada pra trazer a campanha de cada um, cenário de playoffs. Tem hora que eu não concordo comigo, vocês sabem muito bem como é que funciona essa hora que a gente vai colocando os palpites ali semana a semana, mas a gente vai trazer aqui as informações, assim como as notícias dos últimos momentos aqui da NFL antes da temporada começar. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha o TocPassa. Se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do clube de membros porque amanhã eu vou sortear três camisas da Fanática, mais uma réplica da The Duke que é a bola da NFL. Então, cara, faça parte que você colabora com a gente, tem sorteio de prêmios sempre, tem grupo no Telegram, você colabora bastante com o TocPassa. Conheça a Fanática Sport Nation, nossa loja parceira, aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas, vale a pena você conhecer e também convido você a abrir sua conta na BetMais. Aqui embaixo tem o link pra você abrir sua conta através do TocPassa, teremos novidade, vai ter coisa boa vindo aqui já nos próximos dias. Então, abra sua conta na BetMais pra você fazer aquela sua fézinha. E vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos lá, antes de mais nada, aqui eu não posso deixar de agradecer aqui o Bruno Bassetto Lopes, o Vitor Castilho e o Ed, aqui os dois, os três novos membros do nosso clube de membros. Muito obrigado pelo apoio aqui ao canal. Faltando um dia pra começar a temporada, isso mesmo. Amanhã tudo, olha só, aquela longa espera. Passa rápido, sabe? Você nem percebeu, você nem lembra mais que você ficou tanto tempo sem acompanhar futebol americano. Amanhã, inclusive, vai ter live aqui no TocPassa, a partir de umas sete da noite por aí. Vai ter um esquenta do esquenta, vai ter o sorteio lá das três camisas, da bola. Então, vai ser divertido, vai ser divertido. Eu conto com a sua colaboração, com a sua participação, com a sua audiência. Ontem a gente já fez live, você pode conferir também a live, fazendo as previsões aqui de cada um dos prêmios. Estava lá com o Ivo Stank, Bold Prediction, a conversa foi muito boa, conversando com todo mundo no chat, então vale a pena você conferir. E hoje, né, temos mais coisas pra falar. Aliás, um dos assuntos de ontem, que a gente tem que retomar aqui, hoje é com relação ao Travis Kelsey e essa preocupação, né? Torcedor do Kansas City Chiefs deve estar se agarrando ali em cada um dos detalhes da sua fé pra tentar passar boas energias pro Travis Kelsey, que é dúvida pra partida de amanhã contra o Detroit Lions, né? O jogador teve uma inflamação, ele tem uma inflamação no joelho, sofreu uma hiperextensão durante a atividade dessa terça-feira e preocupa, né? Tá lá como uma dúvida pra essa estreia da equipe do Kansas City Chiefs. O Kelsey passou por testes depois da atividade de ontem, não foi constatado, segundo as fontes ali do Adam Schefter e de outros insiders da NFL, que não tem lesão ligamentar, o que é ótimo, a melhor coisa. Não tem um ACL, é o grande medo, é um dano estrutural. Então seria uma inflamação, foi detectada essa inflamação, mas não tem um dano estrutural aparentemente. Mais testes serão realizados nesta quarta-feira pra gente saber se o jogador vai ter condições ou não. Então, tendo qualquer novidade que apareça, aqui a gente vai colocar nas redes sociais do Toque Passa, aqui embaixo, aqui você vê quais são as redes sociais do Toque Passa, e também nas minhas redes sociais, né? Também embaixo você consegue encontrar todas as redes nossas pra você ficar ligado, e a gente vem com shorts também aqui no YouTube, então fica ligado no canal. De qualquer forma, é uma preocupação, assim, é justa, né, cara? É diferente jogar com o Travis Kelsey e o Noah Gray. Noah Gray é um alvo confiável, é um bom alvo, mas, cara, a diferença é enorme. Como é enorme a diferença do Travis Kelsey pra maioria dos tight ends da NFL. O cara é um monstro, ele é o melhor tight end da NFL, não tem muitas questões no momento, então é complicado imaginar. E aí, os Chiefs têm sete recebedores no elenco. Aí tem que usar essa galera. Só que é diferente você contar com o Travis Kelsey e contar com o Cader Stooning, com o Sky Moore, com o Marcus Valdez-Cantley. Então, é diferente a situação. A gente... é aquela bola de segurança. A gente sabe como é que funciona uma Holmes, né? Ele, naquele problema, na hora de resolver, numa terceira descida, numa situação mais complicada, ele sabe que ele pode procurar o Travis Kelsey, que o Travis Kelsey vai te dar um jeito de estar livre pra receber um passe. Não se trata apenas do alvo favorito, mas também é um alvo que causa preocupação no adversário. Não é um cara que é a bola de confiança, porque você pode passar ali que ele vai agarrar. A questão é que o adversário presta mais atenção, às vezes manda um double team, se preocupa muito e, sem ele, vai conseguir liberar e vai atrapalhar um pouquinho mais a vida dos outros recebedores. E a gente tem pouca, assim, amostra do que é o Kansas City Chiefs sem o Travis Kelsey, né? Ele, desde 2014, não perde uma partida por lesão. Ficou de fora de pouquíssimos jogos, geralmente aqueles jogos que os Chiefs já estão garantidos, com o C de 1, aí dá um descansinho pra ele, uma coisa ou outra. Mas é difícil saber o que vai acontecer. O Travis Kelsey não tem um dano estrutural, segundo as informações, o que seria ótimo, mas é uma coisa que incomoda, né? Aquela inflamação, pô, joelho é um negócio chato, você mexe aqui, ele já tem 33 anos, já são 11 anos de NFL, é um veterano, é um cara que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, se a situação, se a região não estiver incomodando, eu não vejo preocupação de usá-lo. Depois os Chiefs vão ter 10 dias aí pra se preparar pra equipe com o jogo contra os Jaguars, e aí você não tem dano estrutural, inflamaçãozinha, melhorou a inflamação, tá pronto pro jogo, bota pra jogar, não tem problema. O problema é realmente um incômodo que tem na perna dele, né? Se estiver incomodando, fica difícil. E aí os Chiefs têm a chance de jogar sem dois dos seus grandes, dos seus três grandes astros, né? Você tem o Mahomes, que vai jogar, que é inquestionável, é um grande astro do time. O Travis Kelsey é uma dúvida, e é a bola de segurança do Mahomes. E o Chris Jones, que tá fazendo holdout ainda, e não deve jogar a partida. Então, é uma situação... Eu ainda fiz, nos meus palpites lá, o palpite da vitória do Kansas City Chiefs, mas as chances dos Lions ficam maiores. Esse é o ponto, né? As chances ficam maiores se você não tiver o Travis Kelsey também em campo. Eu citei até o Chris Jones fazendo ali o seu holdout, quem também tá fazendo holdout é o Nick Bossa, na equipe dos 49ers, segue essa novela, porém, seguro morreu de velho, o Mike Tomlin falou que tá se preparando ali com os Steelers pra enfrentar o jogador defensivo da última temporada, né? Porque sabe como é que é, né? É melhor. Você tem que torcer pelo melhor e se preparar para o pior, e é o que acontece com a equipe dos Steelers. Os 49ers e Steelers vão fazer um dos melhores jogos, se não o melhor jogo desse final de semana, lá no Akershu Stadium. Vai ser uma partidaça, são dois times que geram muita expectativa, a gente quer ver Brock Purdy, a gente quer ver essa defesa, a gente quer saber o Nick Bossa, a gente quer saber como é que chegam esses 49ers, e os Steelers deram uma boa empolgada ali durante a pré-temporada, então vamos ver se vão levar para a temporada regular, o que é, então é um bom desafio, é um jogaço. E aí fica aquela coisa, os Steelers já são, assim, tem uma experiência, né? Lá em 2021, a duas temporadas, o TJ Watt fez um holdout durante toda a pré-temporada, não fez nenhuma atividade, querendo contrato, aí faltando poucos dias para a estreia contra os Bills, ele foi lá, assinou um novo contrato, ganhou o contrato, entrou em campo, dois sacks, cinco QB hits, vitória dos Steelers, então os caras sabem, né? Essas coisas se resolvem muito rapidamente, né? É bom estar preparado para isso, os Steelers fazem certo em se preparar para encarar o Nick Bossa, apesar de a gente não saber se ele vai jogar ou não. Vamos falar também do Chandler Jones, né, meu amigo? Porque aqui, rapaz, as coisas parecem não estar muito bem lá em Las Vegas, o Defensive End dos Raiders fez uma postagem no Store, no Instagram, depois deletou, detonando aí o técnico Josh McDaniels e também o General Manager, o David Ziegler, cara, ele arrebentou, cara, ele disse que não quer mais jogar para esse Head Coach, nem para esse GM, pediu o Patrick Grayhan, né, que é o coordenador defensivo, para ser o novo Head Coach da equipe, aparentemente é isso, né, as mensagens são meio confusas dos caras aqui, né, pontuação, se perde no caminho, depois ele postou aí o que seria uma troca de mensagens, provavelmente com o McDaniels, criticando, né, falou que não está podendo treinar nas instalações dos Raiders, está tendo que treinar numa academia fora, está barrado no prédio de Las Vegas, Las Vegas Raiders, situação bem, né, complicado, e aí fica até estranho, porque ele, no dia 4, né, na segunda-feira, fez um post lá, falando que estava louco para começar a temporada, que está ótimo, e aí, de repente, está tudo ruim desse jeito, tem uma outra troca de mensagens que a gente não sabe para quem é, pode ser para o Graham, falando se ele vai conseguir conversar com o General Manager, se ele não sabe, se ele liga para o Joshua McDaniels, e também se ele vai ser ignorado, então, teoricamente, o General Manager está ignorando ele, e aí ele termina, por que vocês me levaram para Vegas, para brincar com a minha cara, então, climaço, uma coisa bem ferrada, o Chandler Jones, que chegou na temporada passada, com uma das mais badaladas, contratações ali, da Free Agency, né, um cara que tinha muita expectativa, ganhou um contrato de três anos, 51 milhões de dólares, está com o segundo ano desse contrato, mas teve uma temporada muito ruim, quatro sacks e meio, 38 tackles, um fumble forçado, foi uma das piores temporadas da carreira dele, e, não me surpreende, um time comandado pelo Joshua McDaniels, ter problema em relações pessoais, não é novidade, foi assim nos Broncos, não foi assim nos Patriots, porque ali, quem mandava o Belachek, ele só fazia as coisas, mas, a gente fica na, já falou, né, não é novidade, um time do Joshua McDaniels, não é novidade para ninguém, ver uma gestão ruim, com o Joshua McDaniels, nesse caso, vamos ver o que vai acontecer nessa novela, ele apagou os posts, não sei se ele conseguiu conversar com alguém, se só ficou com medo de perder grana, a gente vai acompanhar, e para fechar aqui o noticiário, vamos falar do cornerback, o Jack Jones, do New England Patriots, que entrou em um acordo, antes do julgamento, e ficar um ano, em liberdade condicional, além de prestar 48 horas, de serviços comunitários, ele que foi em junho, detido ali, com duas armas carregadas, tentando embarcar, num voo no aeroporto de Boston, os Patriots tinham feito, uma série de treinamentos, liberou os caras, o cara ia voltar para casa, estava com essas armas lá, o jogador ainda pode ser punido, pelo NFL, porque esse condicional libera ele, ele pode jogar, não tem problema nenhum, vai seguir a vida dele normalmente, mas a NFL ainda pode punir o jogador, apesar de que a NFL, não avisou nada o New England Patriots, ainda sobre, qualquer tipo de sanção, ao cornerback, o Jones, que foi uma pique de quarta rodada, dos Patriots no draft, no ano passado, teve duas interceptações, na temporada passada, foi um jogador interessante, e ele é um cara que tinha potencial, ele foi caindo no draft, foi parar lá no terceiro dia, justamente, porque ele tinha um histórico complicado, já, com algumas suspensões, sem explicação, do que ele tinha sido suspenso, é um jogador com talento, mas que, com cabecinha, daquele jeito, como ele está acostumado, não é novidade nenhuma, na NFL. Então vamos lá, vamos voltar aqui para as previsões, certamente vão ser criticadas, o pessoal vai achar que o time dele é melhor, ou então que o outro é pior, é sempre assim, é palpite, é palpite, eu vou até deixar aqui embaixo, na descrição, o link para esse site, que você consegue fazer essas previsões, aí você vai ver na tabelinha, vai atualizando ali, automaticamente, você vai colocando seus palpites, porque é muito engraçado, eu tenho uma sensação, e quando eu fiz as previsões com o Ivo, semana a semana, a gente olhava jogo a jogo, por cada um dos times, e a sensação é diferente, quando você coloca ali a semana toda, e aí você vai mudando, eu procurava não olhar dos lados, só colocar o palpite do jogo mesmo, sem querer direcionar cada uma das posições, das equipes, e teve time que foi pior do que eu imaginava, teve time que foi muito melhor do que eu imaginava, no fim eu não concordo comigo mesmo, a minha sensação é diferente do que foram os meus palpites, no final a conta ficou diferente do que é para cima, como eu falei, ontem a ESPN fez lá o cenário, e falou que o Power Index cria 20 mil cenários, o meu cenário, sei lá, que número, eu não sou o Dr. Stenho fazendo aqueles milhões de possibilidades, mas está aí, não, é palpite, é sensação, não é torcida, eu estou tentando acertar, eu quero acertar o máximo possível, se fosse torcida, eu como torcedor dos Patriots, eu vou colocar os Patriots 17-0, ganhando o Super Bowl, a minha torcida vai ser essa, como torcedor eu estou querendo isso, mas, né, no mínimo é botar meu time nos playoffs, meu time é o último colocado, já fica o spoiler, os Patriots último lugar, lugar da AFC Leste, então, o ano passado eu errei feio, os Colts e os Raiders, eu coloquei os dois times indo para os playoffs, coloquei inclusive os Colts ganhando a divisão, eu acertei que os Broncos iam decepcionar, tinha colocado uma campanha boa, mas colocava a equipe fora da pós-temporada, eu errei feio com os Giants, né, que tinha colocado uma campanha 3-14, e fui surpreendido, assim, positivamente, o time foi muito melhor, surpreendeu muita gente, botei os Packers ganhando a divisão, os Bucks com campanha positiva, ganhando a divisão também, como ganharam mais campanha positiva, os Rams com a melhor campanha da NFL, acontece isso, mas, eu acertei, Bills, Bengals, Chiefs, Bucks e Eagles, como campeões das divisões, vale a brincadeira, a gente acerta algumas coisas, erra as outras, é, começo de temporada que a gente falou, a NFL, o legal é isso, é porque, uma lesão muda tudo, um encaixe que não funciona, o emocional também pega, aí o cara perde uma sequência, perde confiança, começa a dar tudo errado, não imaginava o Dak Prescott jogando tão mal, quanto eu jogando no passado, tô imaginando que ele vai jogar bem nesse ano, então, se não jogar bem, muda também tudo de novo o cenário, tudo isso influencia, é difícil, olha, é, é muito mais difícil do que adivinhar até o campeonato brasileiro, duvido que alguém no campeonato brasileiro, colocava o Botafogo como favorito para ganhar o título, ou entre os cinco favoritos a ganhar o título, e tá aí o Botafogo liderando o campeonato, né, a gente acha que entende de esporte, não dá, numa hora acontece, vamos começar aqui, é, vou começar pela NFC Leste, vou colocar aqui embaixo, aqui, aqui embaixo, é, aqui então, qual que ficou a minha tabela, com o Dallas Cowboys ganhando a divisão com 13-4, né, e, seguido pelos Eagles, Eagles indo para os playoffs também, com 12-4, coloquei uma decepçãozinha ali nos Giants, eu acho que vai ter uma queda, né, esse ano o pessoal vai se preparar um pouquinho melhor para os Giants, tem coisa que não vai funcionar, não sei se o Daniel Jones consegue repetir o bom ano que teve no ano passado, se conseguiu, ótimo, vai me surpreender, vai jogar bem, e vai ser uma campanha melhor do que essa, mas olhando também aqui, o calendário, eu coloco os Giants ficando fora dos playoffs com 7-10, mesma campanha do Washington Commanders, que vai até ser uma surpresa positiva, vai ter alguns bons jogos, mas eu não acho que vai ser o suficiente, colocando os dois times, inclusive, os Cowboys ficaram com a melhor campanha da NFC, na NFC Norte, a minha previsão é do Detroit Lions, 11-6, eu até, não sei, a minha sensação é de umas 10 vitórias, para os Lions, está ótimo, sabe, não vou colocar 11-6, vai ser positivo demais, porque imaginei, talvez tenha uma derrota a mais dentro da divisão, esse 5-1 aqui é dentro da divisão, os Vikings indo para os playoffs também, mas com uma campanha 9-8, um pouquinho mais apertada do que foi no passado, um time que ganhou muitos jogos, com diferenças pequenas de pontos, venceu muito mais do que perdeu em jogos apertados, e teve muitos jogos apertados, então, a tendência é que não consiga repetir uma coisa desse tipo, os Packers vão ir bem, e eu acho que os Bears vão ficar um pouquinho decepcionados, até porque os Bears vão acabar perdendo o jogo para os Packers, e aí, você imagina como é que vai ficar, os caras de novo, não, o Jordan 9 vai dar certo, como assim, né, mas, essa previsão, os Packers, ele batendo na trave, quase chegando nos playoffs, de novo, na NFC Sul, eu tinha chutado os Falcons ganhando, mas na última semana, os Saints ganham dos Falcons, jogando em casa, e aí, vão para os playoffs, ficam com a vaga de duelo direto, muito provavelmente é o jogo do Sunday Night, né, porque vai ser, quem ganhou está dentro, e os Saints vão para os playoffs, ao contrário do que eu tinha previsto, minha sensação era Falcons, mas daqui, deu o Saints, e decepções, as campanhas dos Buccaneers e dos Panthers, e a questão dos Panthers, inclusive, é, não é pelo quarterback, né, eu acho que é uma questão de treinador, é uma linha ofensiva muito ruim, alguns problemas, o Brian Burns, por exemplo, pode ser um problema ao longo da temporada, é um cara que, ao contrário do Nick Bossa, que eu acho difícil ser trocado, o Burns pode ser trocado sim, acho que é uma reconstrução, e eu acho que a escolha do Frank Reich foi errada, eu não pegaria o treinador, o trabalho dele nos Colts, principalmente no último ano, foi muito ruim, e eu não ficaria com ele. Na NFC Oeste, San Francisco 49ers levando a divisão, um pouquinho mais complicado do que eu imaginava, 11-6, seguido pelo saldo Seahawks, que conseguem também, eu tinha uma sensação do Seahawks, um pouquinho abaixo, mas 10-7, indo para os playoffs, está bem, o Arizona Cardinals 2-15, ficando com essa, essa primeira colocação, no draft, no troféu Caleb Williams, por mais que eu ache que os Rams, vendo que as coisas podem ir muito mal, às vezes largam mão, e vão atrás do Caleb Williams, até para tirar do adversário, sabe que o Stafford não vai ter uma, uma vida muito mais longa na equipe, por todos os problemas físicos também, então pode ser uma mudança, deixar a gente, pode ter uma briga um pouquinho maior. Indo para a AFC, nessa AFC Leste, que é, olha, dura, nossa, duro de roer mesmo, briga de foice no escuro, coloquei os Bills como campeões da divisão ainda, ah, tenho minhas dúvidas, 12-5, indo muito bem dentro da divisão, perdem para os Jets, mas depois ganham seus jogos, conseguem varrer os Dolphins, e também a equipe do New England Patriots, os Jets indo para os playoffs, também com 11-6, quebrando aquela seca, o jejum de pós-temporada, o Aaron Rodgers causando efeito logo de cara, os Dolphins batendo na trave ali, com esse 9-7, os Patriots 8-9, campanha negativa de novo, claro que vai ter muita pressão para cima do Bill Belachek, muitas discussões, se tem que trocar, se tem que ser, né, o treinador, eu tenho dúvidas com relação aos Bills, e eu já falei bastante aqui, porque pode, pode ser um espiral, as coisas podem ir muito bem, se tudo correr dentro do script, vai ser ótimo, mas, talvez, uma sequência ruim, gere um desconforto interno, e a coisa pode cair, de uma vez, na AFC Norte, eu coloquei três times avançando para a pós-temporada, e uma delas é a equipe do Pittsburgh Steelers, meu amigo, isso mesmo, os Bengals com campanha 3-4, melhor campanha da AFC, o seed número 1, os Ravens brigando até o finalzinho ali, por essa primeira colocação, ganhando, e quem sabe, indo até como o seed 1, mas não conseguindo, ficando na segunda com 12-5, excelente campanha, e os Steelers surpreendendo com 10-7, né, eu estou no hype dos Steelers, acho que as coisas podem funcionar por lá, porque tem um excelente treinador, o Cleveland Browns, eu gosto, mas é um detalhe ou outro, uma hora ali, que eu acho que a coisa vai complicar, para a equipe do Cleveland Browns, vai faltar uma peça a mais, sabe, no ataque, acho que o DeSean Watts vai ter uma boa temporada, mas dentro de uma divisão complicada, as coisas podem ficar bem difíceis, para a equipe de Cleveland, na AFC Sul, só os Jaguars passando, não muito incomodados, não, tá, eu acho que não vai ser um caso, de estar muito incomodado lá, a equipe do Jacksonville Jaguars, uma campanha 11-6, os Titans, em alguns momentos, até brigam, você vê que vai até bem, divide aqui com os Jaguars, dentro da divisão, faz uma campanha 5-1, dentro da divisão, mas, ainda sofre, e os Texans, vão ficar atrás dos Colts, pelos detalhes, eu acho que ainda é um primeiro ano, do treinador, também é o primeiro ano da equipe dos Colts, mas, o calendário pode atrapalhar um pouquinho mais, a equipe do Houston Texans, do que o Indianapolis Colts, e na AFC Oeste, só um time passando, e esse time é o Kansas City Chiefs, o segundo melhor time da AFC, pode mudar um pouquinho, porque eu não sei como é que vai ser essa abertura, nesse cenário aqui, ainda eu estava contando com o Travis Kelsey jogando, se o Travis Kelsey não jogar, ainda vejo os Chiefs favoritos jogando em casa, mas é um pouquinho mais complicado, pode dar uma zebrinha com os Lions, campanha 12-5, um pouquinho mais disputado dentro da divisão, os Chargers ficando fora dos playoffs, e aí eu espero que seja a goza d'água para o Brandon Stelen, com campanha 10-7, uma crescente aqui do Broncos, a 8-9, derrotado ainda, mas mostrando, vencendo uma partida contra os Chiefs, conseguindo umas coisas, outras que podem ajudar esse time, a ver um cenário um pouquinho melhor, pensando já na próxima temporada, e os Raiders uma bagunça, esse caso do Chandler Jones, é só mais uma prova, de que as coisas não vão rolar muito bem lá, não acho que vai ser um problema, até vai cair de novo em cima do Garópolis, a história, mas não acho que é um problema do Garópolis. Teríamos nos playoffs então, na ordem dos Seeds, NFC, Cowboys, Lions, 49ers e Saints, os quatro primeiros Seeds, porque campeões de divisão, Eagles, com uma campanha muito boa, mas não é campeão de divisão, vai ter que jogar fora de casa, Seahawks e Vikings, duas mudanças com relação ao ano passado, os Lions ganham a divisão, e fazem os Vikings iriam buscar uma vaga, na pós-temporada no Wild Card, tirando a equipe dos Giants, e os Saints tirando os Bucks, nessa briga, nessa divisão que só leva um time, no ano passado também só vai levar neste ano. Na NFC, Bengals, Chiefs, Bills e Jaguars, nessa ordem de Seeds, Ravens, Jets e Steelers, essa a previsão de Wild Card, e também os campeões de divisão. Chargers e Dolphins, que foram para os playoffs no ano passado, ficam pelo caminho, perdem as vagas para os Jets, e para os Steelers, nesse ano. Vou cravar que é isso? Não. Até porque seria bem sem graça, né? Se a temporada correr justamente, exatamente como eu falei, primeiro vai ser chatíssimo, porque eu já sabia que ia acontecer, é spoiler, e em segundo lugar, eu, o possível, dificilmente vou ter apostado isso aqui agora, que se eu for lá e fizer essa aposta combinadaça aqui, eu vou ficar, eu vou apostar um real, e vou ficar trilionário. Né? Será que eu arrisco? Acho que eu vou lá na Bet Mais dar uma passadinha aqui. Não custa, né? É um cenário, vai que eu dei uma de Doutor Estranho, as coisas deram certo. Quero saber a sua opinião, quero saber os seus palpites. Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, compartilha o TocPassa, clica no sininho aqui embaixo, para ser notificado assim, que sair um vídeo novo, porque amanhã eu venho com um preview desse Chiefs e Lions, quem sabe com uma informação melhor sobre o Travis Kelsey. Para a gente começar a falar um pouquinho mais do que vai rolar no jogo especificamente, na noite teremos a nossa live, e aí na sexta-feira tem review da partida, vai ter talvez o teste um formato um pouquinho diferente para trazer o que vem no final de semana também, dos jogos do domingo, então se inscreva, está só começando a temporada aqui no TocPassa, convite está feito, porque eu acho que vai ser uma temporada especial aqui no nosso canal, na ESPN, comentando de novo, e eu conto, claro, com a audiência de vocês, os comentários, aquele abraço!